Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Agora a resolução da prova de 2018, mais uma questão pra você. Ainda não tem o material? Tá na inscrição aqui embaixo, beleza? Ativa o sininho, se inscreve no canal e roda essa vinheta! Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares, vistos que os lipídios apresentam a natureza apolar e são insolúveis em água. Esses ácidos atuam no processo de modo a... Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Que questão maravilhosa! Galera, nessa questão, ele tá falando sobre o processo de sistema digestório. É, a digestão, você deve lembrar que ela passa por uma sequência de estruturas do teu sistema digestório. Lembra disso? Começa na boca, depois pro estômago, depois intestino. E é justamente essa transição do estômago para o intestino que a gente vai trabalhar. Você deve lembrar que o teu estômago, ele é ácido, ou é um meio ácido. E, por estar em um meio ácido, o bolo alimentar que sai do estômago recebe o nome de quimó. E esse quimó, o quimó ácido, ao chegar no intestino, irrita a parede do intestino. E quando ele irrita a parede do intestino, isso gera estímulos que vão promover uma reação do intestino a este comportamento ácido dessa substância. Um deles é a liberação de um hormônio importantíssimo chamado de colestocinina. A colestocinina, ela vai atuar contraindo a vesícula biliar. E a vesícula biliar armazena a bile. Cuidado! Ela não produz bile, ela armazena a bile. A bile é produzida no fígado, beleza? Mas o que é essa bile? A bile é uma solução formada por substâncias, por sais, que vão auxiliar na digestão dos lipídios. Ele vai ter uma ação como se fosse um detergente. Na questão, fala que a gordura não se mistura com a água. Elas são imissíveis, beleza? Então, como é que eu vou acionar, como é que eu vou auxiliar a digestão dos lipídios? Justamente com a ação desses sais biliares, beleza? Esses ácidos que a gente vai encontrar aí, ou essa hidrólise desse sal. Que formam alguns ácidos. Esses ácidos vão auxiliar na digestão do lipídio. Num processo chamado de emulsificar. Emulsificar é formar vesículas pequenininhas, menores. O que facilita a ação da lipase. Quem digere lipídio, lipase. Agora a bile auxilia a ação da lipase. Deu pra entender a parada? O lipídio, no caso, por não se misturar com a água, ele necessita de algo que reduza a estrutura molécula dele. A estrutura desse lipídio como um todo. Se a gente pensar, por exemplo, na sua casa, quando você vai lavar as panelas, lavar os pratos, ele não está todo engordurado? Você usa só a água? Não. Você usa o detergente. Qual é a função do detergente? A função do detergente é remover, facilitar a remoção dessa gordura que está encrostada aí na panela, no prato. Beleza? O lipídio, da mesma forma no teu intestino, vai se impregnar. Então, da mesma forma como na panela, vai se impregnar. Então, o que é que eu quero que você entenda? Que a bile vai funcionar como se fosse o detergente, removendo essa gordura que está impregnada aí, emulsificando ela para facilitar a ação da lipase. Beleza? Então, sendo assim, a alternativa que responde essa questão, letra B. Beleza, Alfredão? Beleza, Jéssica? Tamo junto!